E aí, tá pronta pra gravar? Tô pronta. A gente pode passar no shopping pra comprar uma coisinha no caminho. Tá, mas bem rapidinho porque a gente tá atrasado. Não, é bem rapidinho. Tá, fechou então. Não demora, hein? Não, rapidinho. Nossa, galera, esperar a mulher no shopping é um saco. Ainda bem que eu tenho baixado no meu celular o OneFootball, que é o maior aplicativo do mundo de futebol. Então ela pode demorar a vontade que eu vou estar aqui de boa vendo as notícias do time do meu coração. E, por exemplo, fico ligado em tudo que tá acontecendo na Libertadores também, né? Consegui ver os resultados do Flamengo, Grupo D. Empatou o primeiro jogo. Nessa quarta às 9h45 vai ter mais um jogo. E aqui tem todos os outros jogos também do calendário com os horários. É muito bom pra gente ficar sempre ligado. E também eu consigo ficar ligado em todas as notícias do mundo de futebol, não só do meu time favorito. Galera, se vocês ainda não baixaram o OneFootball, estão esperando o quê? Clique pra baixar vai estar aqui embaixo. O aplicativo é totalmente gratuito, ou seja, não paga nada, não tem taxa, mensalidade, nada, nada, nada. E ele é muito fácil de usar. Então, pessoal, acesse o link ali, abaixe o aplicativo, tenha todas as informações do futebol na palma da sua mão. Rapidinho, hein? Ah, mais ou menos, né? Provando. Então, comprinhas prontas? Prontas. A gente vai passar no lugarzinho antes e depois a gente tá indo lá direto pro Speedway pra aprender a fazer drift, né? Isso aí. Então, fechou. Então é isso, galera. Chegamos aqui no Speedway. Já tô molhando a pista pra gente começar o treino com a Evelyn. Ela que tanto pediu pra fazer drift. Na verdade, a gente já tentou duas vezes fazer drift. A primeira foi no final do ano, que vocês viram lá no videozinho, que a gente ficou preso no trânsito. Foi complicado, tava uma sauna dentro do carro e a gente acabou desistindo. A outra vez, não muito tempo atrás, ela acabou ficando gripada e tal, então também não deu pra gravar. E hoje, finalmente, um diazinho nublado, então perfeito. A água aqui do chão não vai evaporar tão rapidamente. Um dia ótimo pra aprender a fazer drift. Pistinha molhada. Vamos posicionar o cone agora, bem no meio. Então é isso, pessoal. Vou ensinar minha namorada a fazer drift. E serve de aula pra vocês também já aprenderem umas dicas. O primeiro treino que a gente vai fazer é dar um zerinho em volta do cone. Aquele cone ali vai botar a primeira marcha e vai tentar fazer o zerinho sem rodar, sem derrubar o cone. Bem fechadinho é a primeira lição, tá bom? A segunda lição qual que vai ser? Vai ser um zerinho mais aberto. Você vai engatar a segunda marcha e vai tentar fazer um zerinho mais distante. Um pouco mais de distância do cone. E aí a terceira lição vai ser fazer um 8. Então a gente vai treinar a transição. Isso quando estiver bem craque. Preparada? É bem tranquilo, ó. Não se preocupe em bater o carro. Vê que é bem aberto, não tem onde bater. Tem só uns pneus ali. A mureta lá atrás é bem longe, então não se preocupe em bater, tá? Porque eu já bati bastante. Então é isso, vamos para a lição. Vou posicionar a câmera agora. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, pessoal? Meu Deus do céu. É muito amor por uma pessoa. Ai, ai. Então pode ligar o carro. Ligar o carro tu sabe, né? Pé na embreagem, bem fundo. Primeira dica. Primeiro faz uma volta no cone sem... Eu não alcanço lá embaixo. Põe mais pra frente o banco. Tá no massinho. Consegue alcançar direitinho os pedailles? Tá perto, tá perto. Mas é que daí eu não enxergo. Engage, hein? Então vamos lá, faz a voltinha... Faz a volta ao redor do cone. Primeira coisa que tu vai fazer é... Acelerar tudo o carro, 100%, solta e mantém o pé mais um pouquinho acelerado, tá? Pra começar, tenta vir mais aberto e fecha. Mas já pode tentar fazer o que tu faz não. Pode, pode tentar. Vira o volante, acelera tudo, solta o... Tu não acelerou tudo, tu tem que acelerar tudo. Assim que tu acelerou tudo, tu vai ver que o carro vai começar a sair de traseira, tu solta o volante. Primeiro acelera, depois... Primeiro acelera, ele vai sair de traseira e tu solta o volante. Eu começo com o volante como? Meia bomba assim? Virado, todo virado. A partir do momento que tu acelerou, tu solta o volante, que ele vai fazer o contra-exterça. Aí, começou bem. Essa pegou a manha de começar o drift. Agora tu só tem que aprender a manter... E tem que pisar mais, não é? Pisa um pouquinho mais, é. Deixa o carro escorregar um pouquinho mais. Acelera mais, tem que acelerar mais, tu tá muito devagarzinho, tu tem que ser mais agressiva na primeira acelerada. Não é melhor mais... Não, primeira marcha. Tem que acelerar mais forte de primeira, acelera tudo, pisa até o fundo. Não precisa ter medo, o carro não vai sair voando. Assim, Gilberto, tá bom? Tá bem, vem andando. Acelera tudo. Solta, solta, solta. Eu agora mandei, mandei. Aí, boa. Mandou bem, mandou bem? Mais uma vez. Ai, muito obrigado. Tá vendo esse barulho, que é o diferencial trabalhando até o quilômetro. Trem bastante. Vem, fecha, acelera tudo. Não pode ir. Legal, meu. Não tem freio. Não tem freio. É, segura um pouquinho. Não sei o que tem isso aí. Ai, meu Deus do céu. Não precisa colocar o cinto. Só vou botar um pouquinho pra trás aqui, porque... Tá lá meio pra frente, né? Eu sou pequenininha, amor. Ó. Tu fez o começo bem certinho, só que tu tava com medo de acelerar muito. Então tu tem que vir, acelera tudo. Tá vendo como o motor, quando eu dirigi, ele voltou muito mais alto? Porque eu dou mais acelerada. Tu fica... O que que acontece quando tu acelera pouco? O carro, ele traciona. Ele não desliza. E aí ele fica puxando pra dentro. E aí toda hora tu fica corrigindo no volante. Tu vê como eu não corrijo no volante. Eu corrijo no pé. Entendeu? O segredo é tu corrigir o carro no pé. Claro, tu vai fazer um ajustezinho aqui na mão. Mas tu tava toda hora brigando com o volante. A dica é... Corrige no pé e acelera. O motor não quebra, é o motor original. Tá? Então, mais uma vez. Foi bom. Tu acelerou mais. Só que tu fez muito fechado. Tenta deixar o carro espalhar mais. Como é que faz isso? Volante? É o ângulo do volante. Motor e ângulo do volante. Agora deu bem. Acelera, acelera, acelera. Tu não tá deixando o volante correr. Tu tem que deixar o volante correr. Tu tá segurando ele. Por isso que ele tá rodando. Tem que ter ou eu acelero ou eu... Acelera a hora que tu vê. Acelerou e já solta o volante. Não precisa segurar nele. Tá. Tu tem que deixar ele correndo sozinho. Acelera, acelera. Acelera. Eu não sei o que eu fiz errado agora. É, galera. Não é tão fácil quanto o Coréia. É. Acelera mais. Essa foi boa, hein? Mandou bem nessa. Cansada? Calor, né? Carro todo sujo. Meu Deus do céu. Não dá pra ver direito aí, mas tá muito sujo o carro. E aí, como é que foi? Primeira aula. Eu tenho medo. Tem medo? Tá medo de quê? Vai bater onde? Não tem nada aqui. Não é medo de bater. É medo de não conseguir. Mas não consegui, tenta de novo. Chega. Calor, né? Tá calor hoje. Ó, pra dificultar agora as coisas, eu vou ficar bem no cone. Cadê o cone? Tá aqui o cone. Vou ficar aqui no cone. Então, se ela errar, ela me mata. Sai daí! Sai! Não posso ficar aqui? Não, eu tenho medo. Ai, meu carrinho. Tudo certinho. Só que a hora que alinhou, tu tinha que ter acelerado de novo com tudo. Entendeu? Tu fez tudo certinho. Muito bom! Calma, 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 calma. Muito bom, muito bom! Peguei o cone, não. Pegou. Matou o cone. Ó, tá melhorando, hein? Matou o cone. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem que é o namorado que deixa a mulher dirigir o seu carro de drift? Hã? Quero ver. João Barião, deixa a mulher? Não deixa. JJ. JJ não deixa. Iga, iga, iga. Deixa? Não deixa. Quem que mais tem mulher? Ah, todo mundo, quero ver vocês com os pau mole aí, sem deixar a mulher dirigir o carro de vocês aí, ó. Que é o desafio aí pra todos os pilotos de drift aí do Brasil, beleza? Quero ver vocês ensinando essa mulherada a fazer drift, viu? Que nós ensina elas aí. Temos a plateia aqui também. Aê! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quase que foi pro cavalo. Escapou. Escapou, né? Abusada. Deixar o carro descansar um pouquinho também, né? O carro tá cansado, né? A pilota. A pilota tá cansada. Presta atenção. O que é isso? Ah, é tu que desrigula o meu banco, então. Ah, descobri quem é. Calor, né? Bonito, né? Pensa a gente dentro do macacão aqui. Espera aí, Tchon. E como é que tá a minha cara antes de gravar? Tá ótimo. Ó, galera, então é o seguinte, a gente fez um treinozinho bem rápido, bem tranquilo, não teve muito tempo, o certo mesmo é ficar o dia inteiro gravando. Só que cansa, né? Cansa. Bateria já acabou, encheu o cartão de memória, porque fica gravando direto, a gente para e às vezes acaba esquecendo, mas... Mandou muito bem, tá? Mandou muito bem. Acho que ela tem futuro no drift. Primeira vez que fez drift na vida, olha, só tinha dado umas brincadas, uma vez, mas nada assim tão sério. Difícil, achou? É bem difícil. Tem que treinar e começar. É. Pegar a manha do carro, pra sentir ele, daí é mais fácil. E pra galera que gostou do vídeo, faz o quê? Dá aquele joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E manda pra todos os amigos, eles verem que eu sou piloto. Oxa, oxa. Tá aprendendo, né? Então é isso, galera. Ela já deu o recado. A gente vai ficando por aqui. Eu vou dar mais umas aulinhas pra ela. Vê se próximo vídeo a gente já faz um vídeo no campeonato, ela disputando aí, né? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho